A temporada de verão chega e com ela chega a preocupação com o abastecimento de água. A Lagoa da Serra, manancial em que abastece o Balneário Arroio do Silva, com a estiagem da chuva, vem sendo constantemente monitorada pela companhia de abastecimento. O clima seco fez com que o nível da água baixasse, mas mesmo assim ainda não há risco de falta de água. Esse tempo de estiagem que estamos passando, ele está afetando a todos, e a Lagoa da Serra inclusive. Nós estamos tendo o controle do nível, estamos fazendo a fiscalização que desde 2005 a gente está fazendo em função do termo de ajustamento de conduta, em que essa função de fiscalizar ficou para o SAMAI e para a IJW. Mas ainda estamos, o nível está bastante baixo, mas ainda estamos dentro do acordado com o Ministério Público e do estudo feito pela IPAGRE, que dá com uma certa tranquilidade para abastecer a população do Arroio durante todo o verão sem problema algum. Mesmo por enquanto fora de risco, alguns cuidados são tomados. A chegada da temporada exige uma atenção especial, visto que com o clima o número de consumidores aumenta e consequentemente o consumo também. No verão, nos horários de pico, até 130 litros por segundo podem ser consumidos, até 5 vezes mais do que em época comum. No consumo normal de inverno, abastecemos em torno de 8 mil pessoas e temos o pico do verão, que seria na data de primeiro do ano, entre Natal e primeiro ano, mas principalmente na virada do ano, primeiro do ano, 31 primeiro, que abastecemos em torno de 60, 70 mil pessoas. Depois durante o verão, 40 mil, em torno disso aproximadamente. Para garantir o consumo da água, algumas tribulações foram trocadas, o que pode garantir também a pressão da água nas residências nesse verão, diminuindo também o risco de escassez nos horários de pico. Há alguns anos a gente tem pouquíssimos casos de falta d'água no arroio. E esse ano a gente fez uma nova, uma modificação no sistema de captação, uma modificação no sistema de tratamento e a gente quer garantir ainda mais a satisfação de todos os nossos clientes. Apesar do clima seco e do maior movimento de pessoas na temporada de verão, a conscientização não deve ser esquecida. Por isso, a racionalização de água continua sendo uma alternativa para evitar problemas futuros. A água é um bem finito, isso quer dizer o quê? Vai acabar. Já existem diversos países no mundo e algumas regiões do Brasil que têm problemas gravíssimos de água. Quanto mais a gente economizar, não precisa esbanjar, você não precisa lavar o carro com a torneira ligada, você não precisa escovar os dentes com a torneira ligada, você não precisa lavar a torneira com a força da água, né? Encha um balde, utilize com parcimônia, com tranquilidade, sabendo fazer e ajudar a economizar, ajudar a natureza, para que a gente possa ter esse bem por toda a nossa vida e das nossas futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto